Por aqui é dia de Faustina, na sala e na cozinha, gente, já tirei um pozinho do rack, agora gente, o Rafa vai lavar o tapete pra mim com a VAP, ele foi lá buscar a VAP, pra tá muito sujo, precisa tirar o pó, aqui como entra muito pó, gente, olha, é complicado, vou dar uma lavada, e hoje vai rolar aqui um filé de tilápia, fazer um peixinho, hoje eu já coloquei até pra pegar o tempero, ó, eu coloquei limão, limão clipper também, coloquei alho e sal, tá? Ah, eu tô deixando pra pegar bem o tempero pra mim passar na farinha. Vou começar a lavar aqui, a gente vai tentar botar o tapete aqui, ó, aí ele cabe aí sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sala, gente, concluída, o Rafa continua a lavar a tapete, tá lavando tudo de cicleta, ele já pegou pra lavar tudo lá, e agora eu vou dar um almoço pro Fê, que ele tá atrasado pra ir pra escola, ele ali. E depois a gente continua, eu nem fritei ainda o peixe, como a gente comeu tarde, daqui a pouco eu frito. Olha aí, ó, como ficou o peixinho. Eu vou guardar pra fritar depois de novo. Fiz minha saladinha aqui com aquele molhinho, sabe? Que eu sempre passo pra vocês, tem a receita aqui no canal, porque todo mundo sempre me pede. Mas tem, é, um dos meus vídeos fala, salada. É aqui, ó, como ficou o peixe. Ih, ó, e a gente, olha, gente, que maravilhoso. Aí tem o arroz, né, e o feijão. Fiz muita coisa não, só tô esperando o Rafa, que o Rafa foi levar o Felipe na escola, pra gente poder almoçar. Fiz muita coisa não, só tô esperando o Rafa foi levar o Rafa. Fiz muita coisa não, só tô esperando o Rafa foi levar o Rafa foi levar o Rafa. Tô terminando de dar uma arrumadinha aqui na pia, vou dar uma lavada nela. Já varrei todo o chão, gente, já limpei aqui. Tirei pó já do armário. Puxei a geladeira, ó, aproveitei com a Fata aí, ele já puxou e limpei atrás. Dei uma limpada nesta porta, porque tava com bastante pó. A gente fica toda hora, ah, depois eu limpo, depois eu limpo e nunca limpo. Aí eu peguei e limpei. Olha lá, minha roupa tá estendida também. O tempo deu uma fechadinha, tava um pouquinho nublado. Mas agora eu vou terminar essa pia, vou passar um mope aqui no chão, para finalizar. A sala, ó, já fechei ali a cotina, só falta colocar o tapete, que tá quase seco. Terminei, só falta tirar o mope dali, guardar, jogar a água fora. Mas olha, gente, ai, minha pia tá limpinha, brilhante. Eu passei aqui ali e limpar alumínio. Fica tão limpinho. Ele é alumínio, granito, né, ele limpa todas essas coisas, fica brilhante, ó. Minhas florzinhas sem flor, muito triste por isso, mas logo, logo vai dar, vai brotar flores, eu creio. Agora eu vou tomar um banhinho. Bora, gente, fazer um caldinho de mandioca com frango desfiado. Eu tô colocando aqui pra dar uma fritadinha no alho, cebola, é que eu já faço o temperinho pronto, tá? E eu vou colocar um caldinho aqui no ar, pra dar um gostinho. E depois, eu vou colocar o meu frango, depois aqui, e vou colocar pimentão, que eu já piquei aqui, pra dar um gostinho. Ó, coloquei aqui, vou deixar só dar uma fritadinha. Depois eu vou colocar água, e já vem com o pimentão, e vou colocar o sal. E vou colocar tempero, né, eu gosto de colocar aquele lemon pepper. Eu não sei falar direito, é aí, ó. Eu gosto de colocar tempero baiano, eu gosto de colocar chimichurri. Aí vai a gosto, né? E vou colocar também um pouquinho de colorau, tá? Eu ia colocar tomate, só que acabou o meu tomate. Mas aí você vai usando o que você tem. Olha, já coloquei todos os temperos, agora eu vou fechar a panela. Já coloquei até sal. O gostinho já tá gostosinho. Eu gosto de experimentar o caldinho, né, pra ver se já pegou um tempero gostoso. Vou deixar cozinhar. Eu coloquei bastante água, porque eu vou usar a água depois, tá? Ó, eu já cozinhei, eu tirei toda a água. E deixei só um pouquinho de água. E a gente faz aquela... Tática, sabe? Olha aí, ele já sai desfiadinho. Pra gente fazer o nosso temperinho agora. Aqui, ó, aquele caldo que eu cozinhei, o frango, eu coloquei aqui, bati. E vou acrescentando a mandioca aos pouquinhos, tá bom? Vamos lá. Ó, agora eu vou dar uma refogada de novo no frango. Vou dar uma temperadinha, né, pro sal, agora alho, cebola. E vamos ver se vai dar nessa panela. Porque aqui, ó, já bati, tá vendo a mandioca? Mas ainda sobrou mais aqui. Agora temperadinho, vamos com o nosso... A nossa batidinha. Olha isso, gente. Que delícia, maravilhoso. Olha isso daqui, gente. Olha que cremoso. Agora você faz o seu tempero, né? Se você achar que vai sal. E assim vai. Espero que vocês gostem. Não esquece de comentar aqui. Quando vocês fizerem, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.